Gente, bom dia! Vamos agora a previsão do tempo com a Maju. Por favor, Maju, diz aí pra gente. Hoje vai fazer frio lá em Bahia. Vai fazer quente em Osasco. Vai fazer sol e chuva. E chuva... E lá em Brasília, como vai ficar? Brasília vai ficar chuva. Você vai aproveitar e mandar um beijo pro pessoal de Brasília.